Olá pessoal, bem-vindos ao canal Notícias do Náutico Timbu, onde hoje vamos contar a história incrível de um verdadeiro ícone do futebol nordestino, Aníbal da Silva Rego Neto, o Neto Surubim. Esse craque teve uma carreira repleta de momentos inesquecíveis e conquistas memoráveis. Preparem-se para embarcar nessa jornada. No início dos anos 80, um jovem talentoso chamado Neto Surubim começou sua carreira em sua cidade natal de Surubim e passou pelo Asa de Arapiraca. Suas habilidades com a bola logo chamaram a atenção, e ele se destacou como um dos jogadores mais promissores da região. Seu talento o levou a uma transferência para o Náutico em 1984, onde sua trajetória ganharia uma nova dimensão. Neto Surubim foi uma verdadeira joia para o Náutico nos anos de 1984 e 1985. Seus dribles incríveis deixavam os zagueiros adversários no chão, e sua habilidade em campo era simplesmente espetacular. Em uma partida emocionante diante do central em 1984, o Náutico enfrentou um jogo duro, sem um centroavante definido. Foi então que após uma falta batida por Hermes, Neto Surubim apareceu como um bólido e marcou o gol decisivo, garantindo o título de campeão do turno para o Náutico em 1984. A torcida ao Virrubra nunca esquecerá esse momento de glória. Neto ainda conquistou o bicampeonato pernambucano, na temporada de 1985, num ataque arrasador com o craque baiano, o artilheiro Lima, o meia-demir Lobo e os experientes Roberto César e Deno. Neto se destacava e sempre levava seus marcadores à loucura. Saiu em 1986 para o América do Rio, mas não teve muitas oportunidades e retornou para o Asa no ano seguinte. Após sua passagem pelo Asa, Neto Surubim se transferiu para o 13 de Campina Grande, onde se tornou um verdadeiro ídolo da equipe. Sua habilidade e genialidade encantaram os torcedores, e ele foi um dos grandes destaques do time. Em um jogo contra o próprio Botafogo, o 13 venceu por 3 a 1, e Neto marcou um gol tão espetacular que foi eleito o gol do Fantástico, uma honra para o talentoso jogador. Neto também marcou o gol nas finais do estadual e levou o 13 de Campina Grande ao título de campeão paraibano de 1989. Em 1990, Neto Surubim chegou ao Auto Esporte somente na terceira rodada do segundo turno, mas com tempo suficiente para levar a equipe ao título estadual. Marcou 7 dos 33 gols do time no campeonato e caiu no agrado da torcida. Com seus dribles e chutes fortes. Sou um jogador que sempre acompanha a bola na área inimiga e define-se com satisfação. Se houver condições, estou lá fazendo meus golzinhos. Mas por motivos disciplinares, Surubim quase foi dispensado pela diretoria. Ele reclamou dos atrasos nos salários e desabafou na final. Provei que sou profissional. Após sua passagem pelo Auto Esporte, Neto Surubim retornou para o Asa, aonde foi campeão do segundo turno alagoano em 1991. Depois se tornou um verdadeiro andarilho da bola. Ele percorreu diversos clubes do Nordeste Brasileiro, levando seu talento e experiência por onde passava. Ele jogou pelo Central, CRB, Paissandu, Cori Sabá, Centro Limoirense, Maruinense e até mesmo pelo Surubim Futebol Clube, equipe de sua cidade natal, onde encerrou sua carreira como jogador profissional. O legado deixado por Neto Surubim é inegável. Sua habilidade e paixão pelo futebol conquistaram corações ao longo de sua carreira. Embora tenha sido um andarilho da bola, sua passagem por cada clube deixou marcas e histórias para contar. Sua dedicação em campo e seu talento como jogador tornaram-no um ícone do futebol nordestino. Hoje, Neto Surubim, mora em sua cidade natal, atua como radialista e aproveita uma merecida aposentadoria dos gramados. Sua história de superação, conquistas e paixão pelo futebol continua a inspirar jovens jogadores e fãs do esporte. Sua contribuição para o futebol nordestino jamais será esquecida e seu nome ficará marcado na memória dos torcedores que tiveram o privilégio de vê-lo brilhar em campo. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe nossas histórias. Comente e dê suas sugestões de novas histórias do nosso amado clube náutico Capibaribe. E até a próxima!